Hop-Hop, a coruja Baixo, baixo, som bem baixo Caracol dormindo está Alto, alto, som bem alto A escavadeira um buraco fará Silêncio, escavadeira Baixo, baixo, som bem baixo Paquinho vai navegar Alto, alto, som bem alto Motor da moto ao acelerar Silêncio, moto Baixo, baixo, som bem baixo Brincando de blocos com meu amigão Alto, alto, som bem alto A torre de blocos caiu no chão Silêncio, Hop-Hop Hop-Hop, Peck Peck Vocês entenderam o que é som alto e som baixo? A borboleta voando faz qual som? Baixo, certo E o avião? Alto Peck 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 está tocando bateria e o som é alto E Hop-Hop está se escondendo silenciosamente Então o som é baixo E o avião? Transcrição e Legendas Pedro Negri